E... Fala galera, aqui quem fala é o Moisés, tô fazendo mais um vídeo aí pra vocês Hoje nós vamos tá pegando diamante aí, ó, que falta 40 pontos, se eu não me engano Aí, ó, 40... Que? O cara desceu, ele tava mestre agora um pouco É muito ruim, é muito ruim Lembrando que eu peguei mestre, não, peguei mestre não, eu peguei diamante 4 temporada passada Tô quase de uma, porque eu não tô fazendo muito Então, eu já volto quando eu tiver minhas armas certas aqui, quando também eu for partida Ui! Voltei aqui com vocês, galerinha Mas vai equipar o Tolkien, vamos jogar um 2 Se o Minato estiver jogando, eu vou chamar ele, ó Ih, o Izzy tá jogando Se vocês não sabem, Izzy, ele tava na 4K, Izzy Só que agora ele mudou Agora ele tá na vida do General Também aqui o HD Aí, vamos jogar solo mesmo Ah, lembrando aqui que eu troquei meu nome Antes era HGS Poseidon, né Aí, pra vocês agora, se vocês quiserem adicionar Aí, ó, minha ideia, ó Se vocês quiserem me adicionar, aí, ó Vou até tirar uns amigos aqui Gente, eu volto pra eu tirar os amigos e tá na partida Mano do céu, vocês não acreditam 2 minutos e 23 segundos Paixão, uma partida É muita coisa, velho É muita coisa Vamos pra partida aí, invitadas, nubadas, reis Ah, passa no canal do amigo meu lá O... É... Ele também faz vídeo de Free Fire Ele chama... Como é que é o meu canal dele? Espera aí, quando eu tiver na partida eu falo Lembrei do nome, é PedroBRYT PedroBR É só PedroBR que vocês vão achar Toca lá no canal dele Porque eu sou amigo dele Quando eu tô na partida eu volto Aí, galera, cheguei na partida Fala aí o lugar nos comentários aí Que eu vou cair Tá de pijama Beleza, vou parar em grebiade Então vamos cair em grebiade, né Já já eu volto quando eu for pegar a luz Voltei, galerinha Então, mano Aconteceu o imprevisto aqui Tive que sair um pouquinho Mas... Tamo... Suave Suave na nave aí, caralho Mano Vai dar muita bosta essa partida, velho Na moral Vai dar muita bosta Por que vai dar bosta? Porque eu caí errado Eu tenho Passei muito Passei muito Deixa eu jogar de 12, velho Mano, vocês não tem noção Então acho que eu tô bom de 12, velho Pera aí que eu vou aqui no som Já já eu volto Tô usando Deixar aqui Porque daí dá pra ouvir os passos E os caras Silenciador Ai, galera Uma coisa que eu descobri hoje, mano Eu tava jogando aí de boa E vocês não acreditam, velho Vocês acham assim A boa vai te dar mais dano Uma ideia de a boca Então, não é a boca, velho É a mira que dá mais dano De verdade Eu vou mostrar pra vocês Tem mira ou tem mira Tá, eu vou pegar um Muituzinho bacana aqui Coisa Mano Tô laçado Velho Mano Provavelmente Aí, ó Eu gosto de deixar na mira padrão, velho Por quê? Porque daí dá pra bugar a mira Nossa, a P90 Tá muito apelando, velho Só que eu gosto bastante Demais Até um P40 Não De verdade Agora eu tô falando sério Pra vocês aí, mano Quem gosta de usar P90 aí No P90 Guard, velho Nossa Apelou Eu gosto de pegar Bastante kit Porque daí na hora Da trocação Ouvi passo Eu não vou ser bull De cair na minha prova de mina Eu não tô achando o cara, velho Tem carro aqui O carro tá livre Ô, menos eu tô com barulho Não Porque Fazer o que, né Não dá pra mudar Se tiver incomodando É isso No comentário, mano Porque daí eu arrumo essa bosta Mano Já já eu volto aí com vocês, velho Eu gosto muito com os barulhos E preocupa nunca com a minha irmã Beleza Ela tá assistindo Ah, passa lá no canal Que não vem Fala que eu mandei Beleza Os inscritos aí, ó Passa lá no canal desse Aí, ó Colete Eu tava sem colete? Mais uma, viu Pai Quando eu Foi lá Será que eu vou botar aqui Bem pouco Não, 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 não Será que isso aqui é live? Eu tô fazendo live Eu tô fazendo live Então Então, mano Tô falando que é a internet Então, velho Vamos ver Não tem cara aqui ainda Não tem cara aqui ainda Tem cara aqui Tem cara aqui Pegar fama 9 kit Meu amigo Quem que vence Pai aqui Vamos ver Peraí Mentira Mano Por culpa da minha irmã Eu não vi minha mina Nossa, velho Na moral, mano Vamos pra mais uma Essa bosta aqui, velho Tava com a pegandina Tava bem De loot Mas a minha irmã Fiz o trabalho Tô na rua jogando aqui Porque minha irmã falou pra mim não atrapalhar Tô dando muito capa de P40 Eu tô dando muito mais capa de P40 Mas eu gosto mais da Da P40 Pra ruxar, tá ligado? Não vamos ser boot que nem naquela outra partida Nossa, eu tô com raiva, mano Perdeu 30 cantos Olha lá no campo Tô fazendo uma prancha do pai Eu tô dando muito Ela e aquela do Minha sonha do diabo, tá ligado? Aquela vermelhinha Tem uma pessoa Caindo comigo aqui Será que eu consigo Matar no soco? команga de Deus T下 Tem uma pessoa T vermelha Melhor Vou colocar o Minas Vou colocar o Minas 10 minutos de vídeo Vou ficar meio grande vídeo Vai Só que eu gosto de fazer vídeos grandes Porque daí tem Como vocês fazerem uma noção das minhas jogadas Coisas Que beleza Não estou com a mão de ruxo Se eu tivesse até ia ruxar Eu posso colocar a joga só até aqui em cima Tem que colocar o cabelo lá até agora Tem que colocar o cabelo lá até agora Já vai nem ser eu ainda Já vai nem ser eu ainda Tem que colocar o cabelo lá até agora Tem que colocar o cabelo lá até agora Tem que colocar o cabelo aqui Tem que colocar o cabelo lá até agora Muita gente fala Então E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mentira! A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Tá me quelando de novo Mano, é a terceira vez que eu pego Não, que eu só pego não É a primeira vez que eu estou ficando aqui ao lado Que beleza Troquei De novo Eu gosto de fã Tentar recuperar Aqui os dias antes Fazia sete quilos Uma partida Pegava muito aqui Cade M4 no seu rabo Tô zoando Não, tô de cantar muito Mas eu quero rir Tu vai tomando Te deixa ir Vem cantando Nasir Te deixa ir Quero manter Não, não vou gastar água O que é que eu estou fazendo? A gente tá lá caminhando no LUTH Tchau, tchau. 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 como avançou nele, eu tô de quase eu vou pegar alguma coisa não, eu vou pegar alguma coisa eu vou pegar outra coisa eu vou pegar outra coisa eu vou pegar outra coisa CREEM! 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 Vai! Agora é o momento difícil! Pra onde eu vou? Vou ficar meu tratamento? O que eu faço, o que eu faço? Eu não sei o mundo da vida Mas é da hora Eu já peguei o mestre do motoconto Mas tem conta que eu não gosto de gravar, tá ligado? Senão eu vou ficar reclamando Ah, mas eu não tô torto, eu tô pequenininho Eu tô com tanto que eu gosto Não, eu não gosto de gravar Eu não gosto nem do meu conto Mas nem é que eu gosto direito Eu não sei o que eu faço aqui na pré-venda É que eu gostei da música do peixe, eu vi no canal do Hagan Ah, falando em Rainer Passa lá no canal dele, velho, ele é melhor Ele dá muita dica pra você pegar mestre Como é que vocês acham que eu tô com o meu mestre? Ah, com o meu amigo mestre que eu gosto Também É uma idade de que eu vou Eu tô com esses amigos Com esses meninos amigos Mestres, meninos, 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 meninos e meninos Neminhos, meninos e então já e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou, falou que hoje é gostoso.